E olha, nós estamos falando bastante aqui no Pulseira sobre esse tema, inclusive tem uma campanha a nível estadual rolando aí sobre o alerta para feminicídio e violência contra a mulher, inclusive tem aumentado o índice aqui em Três Dagoas. Nós vamos falar sobre o tema, porque mais uma vez a PM registrou uma ocorrência de violência doméstica. Nós vamos agora ao vivo com o Henrique Neto, que tem mais detalhes sobre essa situação. Henrique, boa tarde pra você. Mais uma vez, bem-vindo ao nosso Pulseira de Prata. Henrique, nós batemos um papo aqui, falamos sobre esses casos que estão acontecendo aqui em Três Dagoas e mais uma vez uma mulher foi agredida aqui em Três Dagoas. É isso Henrique, boa tarde. Exatamente. A polícia foi acionada na madrugada de hoje até o bairro Santos Dumont, aqui em Três Dagoas, quando então, aqui, para atender uma ocorrência de violência doméstica. Conforme as informações da Polícia Militar, quando os PM chegaram ao local, ele então encontraram o suposto autor das agressões e a vítima que informou que estava em sua residência, quando então buscou o seu primo para lhe fazer uma companhia. E aí, no momento em que estava retornando, o seu marido acordou e aí passou a xingar a mulher. Diante dessa ameaça, a vítima então decidiu dormir na casa de uma tia. E aí, momentos depois, o seu esposo ligou para ela e uma chamada de vídeo, e aí então questionando o que ela estaria fazendo. E a partir de então, o autor disse que acharia a vítima nem que fosse no inferno. E aí, em seguida, se deslocou até a residência dos familiares da vítima, que se encontrava então aí lá e não... Só que ele não conseguiu localizar. E aí ele se deslocou até a residência para buscar alguns pertences. Bom, o autor retornou à residência, empurrou a vítima, que caiu ao chão, e aí, irritado, até com o cachorro da vítima, o homem tentou atacar o filho do casal, fazendo com que a mãe segurasse a criança nos braços. Aí o autor e a vítima foram conduzidos até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde as providências foram tomadas. Ou seja, o homem ficou nervoso, bateu lá em todo mundo, papagaio, cachorro, criança, mulher, e aí a coisa acabou na delegacia. É preciso muita calma, as pessoas precisam ter calma, precisam ter tolerância uma com as outras, para que possam aí estarem com mais tranquilidade e ter mais diálogo. É verdade, Rodrigo? Meu amigo, uma outra situação aqui em Três Lagoas é que a polícia civil, através da SIG, elucidou um crime de furto que ocorreu na madrugada do último domingo, quando então três indivíduos entraram numa residência na Vila Piloto e após arrombar uma porta, subtraíram dois aparelhos e televisores e outros bens também da residência. Os agentes da SIG deram então início à investigação e após diligências chegaram aos três autores deste crime. Em continuidade do trabalho investigativo, os policiais conseguiram localizar e recuperar os bens subtraídos das vítimas. Então, aí, dois aparelhos televisores, sendo o de 32 e outro o de 39, avaliados em R$ 3.300 e foram devidamente restituídos para a sua legítima proprietária. Os três autores, sendo dois homens e uma mulher, poderão ser processados pelo crime de furto qualificado, pelo rompimento de obstáculos em curso de pessoas e, se condenados, poderão pegar uma pena de até oito anos de reclusão. O SIG, o Setor de Investigações de Três Lagos, solicita a colaboração e o apoio de toda a população três-lagoense, então, para ajudar a elucidar esses crimes que acontecem. Anote aí os telefones. É o 67, que é o nosso código, o 3929-1173, 3929-1173 e 99226-8210. Esse último aí, o 99226-8210, que é o WhatsApp e o sigilo será mantido pelas pessoas que atenderem você. Ok, Rodrigo? Daqui a pouco a gente vai voltar aqui para falar de uma outra situação também aqui na nossa cidade. Ok?